Pessoal, uma coisa importante, se a gente unir os dois e bipar, significa que essa placa está em... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCellAssistec e hoje pessoal, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, eu vim trazer para vocês qual o procedimento que a gente deve realizar quando o aparelho chega desligado para a gente. Bom pessoal, chegou aqui para mim hoje esse LG completamente morto e o cliente não tem nenhuma informação. O cliente não sabe se molhou, o cliente não sabe porque desligou no caso e ele não sabe como fazer o aparelho funcionar. Então ele trouxe aqui para a gente, está fazendo uma análise e descobri qual é o defeito nesse aparelho aqui, tá ok? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Bom pessoal, como eu disse antes, esse aparelho chegou completamente morto. Toda vez que chega um aparelho completamente morto, a primeira coisa que a gente tem que saber é se a gente consegue ou não abrir esse aparelho. Como assim Renan? Ó pessoal, esse aparelho, a gente vem aqui ó, tira a tampa dele e a gente tem acesso a carcaça dele aqui, para a gente conseguir saber se no caso a gente pode abrir ele e tirar para remover aqui ó e acessar a placa do aparelho. Porém, existem aparelhos pessoal que a gente não consegue ter acesso aqui. Logo, a gente sabe que a única forma de abrir o aparelho é a gente estar abrindo ele pela frente. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se você consegue de fato ou não abrir esse aparelho. Bom, uma vez que você constatou que você não consegue abrir esse aparelho pessoal e o aparelho chegou completamente morto, você vai seguir todos os passos que eu vou estar deixando nesse vídeo aqui em cima para você. E se depois que você seguir todos os passos desse vídeo aqui não resolver o problema, aí você vai ter que conversar com o cliente porque você vai precisar abrir o aparelho. Ou seja, você vai passar o risco de danificar a tela para ele, tá ok? Bom, dito isso, agora a gente vai começar a análise aqui do jeito certo. A primeira coisa pessoal que a gente tem que fazer é constatar se existe algum tipo de curto geral nesse aparelho aqui. E como que a gente faz isso? A gente vai pegar aqui ó, vai estar removendo a tampa dele ou removendo a tela no caso e acessando a placa. Uma vez que a gente acessou a placa pessoal, a gente vai pegar o nosso multímetro, deixa eu estar pegando o meu aqui, e a gente vai colocar ele na escala de continuidade pessoal. Essa de baixo aqui ó, aquela escala que se a gente unir uma ponteira com a outra, ele vai bipar. Ou seja, a gente já sabe que a gente está na escala de continuidade. E agora? Agora pessoal, a gente vai localizar o positivo e o negativo aqui na bateria, vamos lá. Ó, o negativo é o quarto e o positivo é o primeiro. A gente vai vir aqui ó, vai dar uma olhadinha ali ó. O positivo é o primeiro e o negativo é o quarto aqui. Legal, agora a gente vai vir aqui ó, com as duas ponteiras do nosso multímetro, e a gente vai encostar uma em cada, uma em cada, em cada polo dos filtros aqui. Pessoal, uma coisa importante, se a gente unir os dois e bipar, significa que essa placa está em curto geral. Ou seja, o negativo e o positivo, eles se transformaram em uma malha só. Logo, tem um curto geral nessa placa e a gente já sabe que o problema é placa, tá ok? Então vamos lá ó, coloquei uma ponteira aqui e a outra aqui ó. Deixa eu estar desaproximando aqui para vocês, vamos lá. Uma de cada lado. Ó, não bipou pessoal, não bipou. Ó, ou seja, essa placa, ela não está em curto geral. Renan, então essa placa não está em curto? Não necessariamente pessoal, ela pode estar em curto, mas pode não ser um curto geral, tá ok? Bom, dito isso, a gente já tirou aqui ó, já descartou a possibilidade de ser curto nessa placa. E agora? Agora pessoal, antes da gente abrir esse aparelho, a primeira coisa é a gente ligar esse aparelho na fonte. Por quê? Porque a gente precisa saber se esse aparelho aqui ó, ele tem algum defeito na placa, ou é somente a bateria dele que deu defeito. Então ó, a gente vai pegar aqui a nossa fonte ó. Vai estar plugando ó, o negativo da nossa fonte aqui no negativo ó. Deixa eu estar vindo aqui, que é o quarto pininho. Prontinho ó, mordi aqui o negativo. E agora a gente vai diminuir aqui ó, até 2 volts pessoal, vamos lá ó. Vamos descer, vamos descer. Prontinho, aqui já está legal, 2 volts. E agora? Agora pessoal, com o nosso jacaré positivo, a gente vai dar ó, só um toquinho aqui ó, no filtro da bateria, tá ok? No positivo lá, vamos lá ó. Vou estar trazendo aqui ó, olho lá na fonte ó. Deixa eu estar pegando aqui de novo. Deixa eu estar mordendo aqui bem certinho, só um minutinho pessoal. Prontinho, bacana ó. Olho lá na fonte, que não pode subir ó, só dá um toquinho bem rápido, vamos lá. Opa ó, não subiu ó. Olha lá ó, não subiu nada. Agora a gente vai subir para 2.5 volts ó, vamos lá. Prontinho ó, 2.5. Mais um toquinho aqui ó pessoal, vamos lá ó. Opa, também não subiu. Agora a gente sobe mais um pouquinho aqui ó. 3 volts, vamos lá ó. Mais um toquinho não subiu. Agora então a gente prende o nosso jacaré aqui ó. Prontinho ó, prende ali. E vamos subindo devagarzinho aqui. Pessoal, se começou a consumir, você para de subir, tá ok? Vamos lá ó, subindo ó. Subindo, subindo. 4 volts. 4.1, 4.2, não subiu. O que significa isso? Significa pessoal, que nessa placa não tem nenhum tipo de curto. Pelo menos na linha primária. Ou seja, a gente já sabe que essa placa não tem nenhum tipo de consumo, tá ok? E agora Renan? Agora pessoal, a gente vai pressionar o power e ver o que acontece aqui, vamos lá. Ó, pressionei o power. Opa, olha só. Se a gente olhar aqui embaixo ó, a gente viu que a luz acendeu ó. Sem contar pessoal, que todo aparelho, normalmente, quando a gente pressiona o power aqui ó. Primeiro, ele vai consumir 70, vai consumir 0,70 aqui. Depois, ele vai consumir 100 e daí, ele vai subir para cima de 200 e vai ligar. Só que olha só, quando eu aperto o power desse aparelho aqui ó, olha lá ó. Opa ó, ele já está consumindo 300 aqui ó pessoal. Olha lá ó, 1 volt ó. 1 volt, 300, 500. Pessoal, isso aqui ó, significa claramente que esse aparelho aqui ó, tem um problema de pulso de boot. Provavelmente, ele está com algum curto na malha secundária ou talvez, algum curto que esteja levando ao PMIT. Por quê? Porque esse aparelho que ele não está ligando pessoal. Logo, eu teria que analisar aqui para saber o que está acontecendo. Por que esse curto está acontecendo só depois que eu pressiono o power do aparelho. Mas eu já sei pessoal, que no caso, esse aparelho, ele está em curto na malha secundária. Por quê? Porque no caso, é só depois que eu pressiono o power, que ele começa a apresentar esse curto aqui, tá ok? Mas bom, dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse aparelho para a gente ver qual é o defeito dele aqui. Se ele tem oxidação, se ele está meio feio por dentro ou se ele tem alguma outra coisa. Pessoal, uma coisa importante. Vamos supor que eu coloquei aqui o meu jacaré negativo e o meu jacaré positivo. Só que quando eu apertei o power, aconteceu isso aqui, não saiu do zero. O que significa isso? Pessoal, isso aqui tem uma grande chance de significar que no caso, esse aparelho está com defeito no botão power. Por quê? Porque normalmente pessoal, é muito, mas muito, mas muito difícil mesmo de uma placa não consumir nada. Ela sempre vai consumir um pouquinho ou um montão, mas ela vai consumir alguma coisa, tá ok? Se ela não consumir nada, significa que alguma coisa não está estartando essa placa. E se essa placa não está estartando, nem assim, nem tendo nenhum consumo, significa que no caso, o botão power aqui, não está fazendo a função dele. Da mesma forma que se eu coloco aqui, o meu negativo aqui, e eu venho aqui e eu coloco o meu positivo, ele começa a consumir, aparece o logo da LG e logo em seguida desliga, significa que o meu botão power está em curto, ou seja, é como se ele estivesse pressionado ali o tempo todo. Por isso, o aparelho fica ligando e desligando, tá ok? Bom, dito isso pessoal, a gente já constatou que ele tem um defeito aqui no pulso de boot. Pessoal, aqui eu não vou estar solucionando o problema com vocês, tá ok? Mas a gente vai estar abrindo para a gente fazer uma análise na placa desse aparelho aqui. Ó pessoal, prontinho, a gente já abriu aqui o aparelho. Uma vez que a gente abriu o aparelho, pessoal, antes da gente mexer em qualquer coisa que seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realizar uma análise visual nesse aparelho aqui. Vou estar trazendo a luz mais para cá, aumentando o brilho para vocês, e vamos começar uma análise nesse aparelho. Vamos estar analisando aqui, vou estar trazendo mais próximo aqui. Bom, aparentemente não tem nada queimado, também não tem nenhum sinal de oxidação, vou estar tirando aqui. Não tem nada oxidado, tá bacana, vamos continuar subindo aqui. Aparentemente não tem nenhum sinal, vou estar tirando esse flex. Pessoal, muito importante, a gente vem desconectando de tudo que tiver, por quê? Porque muitas vezes tem uma oxidação bem embaixo aqui, desse flex. Então você vem desconectando e vem olhando tudo. Vamos lá, vamos subindo. Aparentemente aqui não tem oxidação. Vou estar tirando aqui o conector da câmera, pondo ela para lá. Sem oxidação também. Aparentemente aqui também não tem nenhuma oxidação. Bacana, agora a gente vai estar removendo essa placa daqui, vamos lá. Deixa eu estar pegando ela aqui. Aparentemente já passou em outro lugar, está faltando os parafusos aqui. Deixa eu estar pegando aqui a minha espátula. Eu vou começar a remover essa placa daqui, vamos lá. Prontinho. Prontinho, certinho, vamos lá. Vou estar retirando essa parte aqui de cima também. Prontinho, retirei ela daqui. E agora? Agora, pessoal, a gente vai virar ela e analisar o outro lado dessa placa aqui, vamos lá. Virei ela e vamos lá. A gente vai analisando, procurando oxidação, procurando alguma coisa queimada. Vamos lá. Deixa eu estar analisando aqui mais de perto para a gente ver. Não, não tem nada. Bom, aparentemente, esse aparelho, ele não foi molhado. Então, aparentemente, pessoal, é só um curto mesmo. Então, dito isso, vamos estar falando sobre o que poderia ter acontecido aqui. Vamos supor que a gente abriu e essa placa está totalmente oxidada. Nesse momento, pessoal, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que analisar setor por setor dessa placa aqui, para saber de fato aonde que está o defeito. Por quê? Porque não é porque aquele setor está oxidado, pessoal, que ele está com defeito, tá ok? Provavelmente, ele vai desenvolver um defeito mais para frente. Mas não quer dizer que agora, só porque ele está oxidado, ele está com defeito, tá ok? Pessoal, outra coisa importante é que se a placa está muito oxidada, completamente oxidada, não vale a pena a gente recuperar. Por quê? Porque muitas vezes tem vários setores que já deram defeito. Então, assim, muitas vezes vai dar mais prejuízo do que lucro para a gente, tá ok? Bom, mas vamos supor que, no caso, a gente abriu e ela está assim. Mas vamos supor que assim que a gente abriu, esse botão aqui, ele está descolado. Está aproximando aqui, ele está, vamos supor que ele está todo descolado. Ou que aqui está furado, ele está rasgado e tem oxidação aqui. Ou vamos supor que muitas vezes nem tem mais essa fitinha aqui. Então, a gente já sabe que o problema está no botão power do aparelho. Porque, se a gente ver aqui, a gente vê que o botão power dele está aqui atrás, bem aqui. Então, a gente já sabe que é esse o caso. Outra coisa importante é que vamos supor que a gente abriu e quando a gente veio olhar aqui, pessoal, bem aqui, a gente veio aqui, olhando de pouquinho em pouquinho, a gente notou que aqui está bem queimado. Ou está trincado, ou muitas vezes, esse filtro aqui, quando você vem mexer nele, ele está solto. Se você notou que ele está meio solto, provavelmente, no caso, pessoal, vai ter uma solda fria aqui, ou provavelmente, esse filtro aqui, ele já está danificado. Então, ele não está funcionando e o problema pode ser nesse filtro aqui. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma análise visual. Se a gente fez uma análise visual e viu que tem um setor meio estranho, alguma coisa meio esquisita, alguma coisa aqui com aparência meio duvidosa, a gente vai trabalhar primeiro naquele setor, tá ok? Por isso, pessoal, é sempre muito importante que a gente peça o depoimento do cliente, para a gente saber se, no caso, aconteceu alguma coisa antes, não aconteceu, se ele queimou, se ele oxidou o aparelho, se ele usa muito no bolso, se ele não usa no bolso, se ele já derrubou na água alguma vez, mesmo que faça muito tempo, tá ok? É muito importante que a gente colha todo e qualquer depoimento, porque toda e qualquer informação aqui vai ser muito útil. Porque vamos supor que o nosso cliente fala que o menino dele, a criança dele, muitas vezes derrubou e esse aparelho parou de funcionar. Logo, a gente já sabe, pessoal, que é possível que, no caso, algum componente aqui, deixa eu estar retirando aqui, muitas vezes, um CI aqui pode ter trincado lá dentro a solda ou pode estar fechando o curto lá dentro. Então, a gente já sabe que esse curto no pulso de boot pode ser relacionado a alguma esfera de algum CI que está fechando o curto lá dentro, tá ok? Bom, pessoal, dito isso, vai ser difícil eu conseguir falar passo a passo aqui tudo que a gente tem que fazer. Porém, aqui você já consegue ter um norte. A primeira coisa a fazer é a gente saber se, no caso, essa placa aqui não está em curto. Por quê? Porque se o curto estiver forte aqui, ele vai estar consumindo toda a carga da bateria do aparelho. Bom, a gente já sabe que não tem curto. Qual que é a próxima coisa a fazer? A próxima coisa é a gente medir o consumo na nossa fonte de bancada. E por quê? Porque ele pode não ter um curto geral, mas ele pode ter um curto da mesma forma. Só que pode não ser um curto geral e a gente não consegue pegar no multímetro, tá ok? E bom, a partir do momento que a gente já constatou que não é um curto normal, pessoal, ou seja, não é somente um alto consumo e que a placa não está consumindo, chegou a hora da gente fazer o pulso de boot. É você vir aqui e dar um cliquezinho no botão Power. Só um clique, pessoal. Dá um clique e vê qual vai ser o consumo. Se o consumo superar 100 mAh, ou seja, 0.100 aqui, significa que tem alguma coisa errada nesse aparelho. Pessoal, existem sim aparelhos que eles consomem mais ou menos até 120 aqui. Então, se chegar até 120, ainda está normal. Mas chegou a mais ou menos 200, 300 ou até 400 aqui, tem alguma coisa errada nesse aparelho, tá ok? E bom, dito isso, pessoal, você testou o pulso de boot e também está normal? Pessoal, a próxima coisa a fazer é analisar a placa visualmente, a menos que você já tenha aberto o aparelho. Se você abriu o aparelho primeiro, antes de qualquer coisa, a primeira coisa a fazer é analisar a placa. Vem olhando, vamos supor que o seu aparelho é um J5 Prime. Você precisa primeiro abrir o J5 Prime para depois conseguir medir a placa. Pessoal, a partir do momento que você abriu, a primeira coisa a ser feita é analisar a placa. Vem olhando, vem olhando o detalhe, vem olhando se tem queimado, se tem oxidação, se tem alguma coisa faltando ou sobrando. Vem olhando tudo. Tudo que você puder olhar, você vem olhando. Depois que você já olhou tudo e você já constatou que essa placa está normal, aí sim você começa os testes nessa placa aqui, tá ok? Ah, Renan, mas eu vim aqui e eu coloquei a minha fonte e o aparelho ligou, vibrou, mas não deu imagem, não apareceu nada aqui. Pessoal, nesse momento, a primeira coisa a ser feita é testar outra tela. Por quê? Porque provavelmente pode ser que seja a tela do aparelho. Ah, Renan, eu não tenho uma outra tela aqui para testar. O que eu faço? Pessoal, nesse caso, infelizmente, vocês vão precisar de uma outra tela, tá ok? Ah, Renan, eu testei aqui, mas a hora que ele foi ligar, eu coloquei o positivo com positivo e o negativo com negativo. Mas a hora que ele foi ligar, ele não ligou. Ele apareceu o logo e apagou. Ou ele quase ligou aqui e já desligou de novo. Por que isso aconteceu? Pessoal, muitos aparelhos, principalmente os da LG, eles têm um pino identificador. O que é um pino identificador? Pino identificador, pessoal, é um pino que ele ajuda a identificar quando a bateria está conectada. No caso, a maioria dos aparelhos, eles vão ter o pino identificador ao lado do pino negativo. Ou seja, esse aqui é o pino negativo aqui. E esse aqui é o pino identificador. Para a gente ligar essa placa aqui, pessoal, a gente tem que vir aqui e morder esses dois pinos aqui. A gente vem aqui, está vindo aqui. Morde os dois juntos aqui. Aí sim, a gente vem e testa ela ali. Está vindo aqui, separando aqui, prontinho. E testa. Ela continua em curto. Por que? Porque naquela hora, pessoal, eu já tinha colocado encostando aqui, tá ok? Opa, deixa eu estar trazendo mais para baixo aqui. Mostrando aqui para vocês. Só um minutinho, pessoal. Ela continua em curto ali. Se eu pressionar o power aqui, ainda está em curto. Por que? Porque naquela hora, eu tinha colocado meio de lado aqui, já encostando nesse pino aqui. Então, pessoal, se o seu aparelho não ligou, tenta primeiro pegar o negativo e morder o do lado aqui. Morder o do lado. Ah, Renan, mas o meu negativo é o do meio aqui. Então, você morde o do lado da direita. Quando ele for útil, você morde o do lado da esquerda, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, se mesmo assim a sua placa não ligou, nesse momento, você vai ter que começar a analisar para saber se tem algum curto ou se é algum outro defeito. A partir daqui, pessoal, vocês vão ter que ter um conhecimento mais avançado em reparos em placas, tá ok? Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que ele tenha ficado bem explicado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.